Música Meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Conciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo, principalmente sobre legislação. Estamos aqui na ASMIT, Associação Sumineiro de Tiro Esportivo e Caça, local definitamente controlado e habilitado junto ao Exército Brasileiro, para a prática do tiro esportivo, treinamentos e competições. E no vídeo de hoje, vamos falar da G3 Toro, uma arma que está caindo no rosto pessoal, muita gente pedindo para fazer vídeo com o G3 ou G3 Toro. Está difícil achar essas armas, porque muita gente já comprou, mas pelo longo e burocrático processo, que muita gente pensa que é fácil, não é fácil, é muito demorado, principalmente com as FSPCs do Exército. Se a G3 Toro está muito demorado ainda, muito agarrado, então acaba tornando tudo muito burocrático, tudo muito demorado. Mas estou aqui com a G3 Toro. Eu vou deixar para vocês na tela, todos os dados da arma, vocês podem conferir aí. Daí vocês podem ver com maior precisão, e já adianta meu lado aqui, não precisa de eu ficar falando tudo. Mas, para apresentar para vocês aqui, o que ela tem de diferente, né? Vamos comparar ela, por exemplo, com a G2C. Vocês já vão ver que o tamanho, ela é nitidamente maior do que a G2C, e consequentemente maior do que a G3C. tem um gatilho diferente, tem a placa em cima do ferrolho, né? É uma placa intercambiável, tem várias placas aqui intercambiáveis, né? Vem com quatro placas para colocar miras ópticas, né? É o Red Dot. Então, várias placas que o pessoal pode substituir, é só tirar esses parafusinhos aqui, essa placa que está em cima do ferrolho, ela sai, e aí o pessoal pode colocar o Red Dot. Gente, melhoraram significativamente essa arma, por quê? Além dela ser maior, e ser uma opção mais barata que a TS-9, essa arma hoje está em torno de R$ 5.100, e a TS-9 uns R$ 1.300 mais caro, R$ 1.400 mais caro, isso depende muito de estado, viu gente? Nós estamos em Minas Gerais, que tem um valor de CMS, nos outros estados tem outro valor, então vai depender muito, né? Mas o cano dela é maior, né? O gatilho é uma delícia, uma delícia o gatilho, o reset, está curtinho, né? O gatilho continua com o curso longo, né? Mas o acionamento do gatilho, o modelo do gatilho, está uma delícia, né? O gatilho relativamente leve também. Tem as ranhuras na frente do ferrolho, que facilita também para a gente fazer o movimento do ferrolho pela frente, né? Ou se não, quem quiser fazer do modo natural, né? Do modo mais usado, do indicado, eu indico fazer mão de unha, né? Pode fazer pela parte de trás também, mas é uma opção, é uma opção que facilita no manuseio da arma. Trava, continuou com a trava, não dispara, tá ok? O resto, pessoal, uma coisa que melhorou significativamente, para mim, é o que mais melhorou na arma. Eu não sei se a G3C é da mesma forma. Se alguém souber, eu peço que deixem aí nos comentários. Por exemplo, a G2C, o punho aqui é muito estreito. Então, para eu, que tenho a mão grande, eu meço 1,85m, tenho a mão um pouquinho grande, a arma não fica confortável na mão. Eu não consigo fazer uma empunhadura rápida, um saque rápido com essa arma, de modo que a arma fique perfeitamente ajustável na minha mão. Essa outra aqui já é um pouco mais larga, a G3 Toro, já é um pouco mais larga a empunhadura. Então, melhora bastante a empunhadura, melhora muito. Não é, logicamente, igual a da TS-9, que para mim é uma das melhores empunhaduras que tem. Mas já supriu, né, já supriu um defeitinho da G2C. Repito, não sei se a G3C tem o punho mais longo, né, como a G3 Toro. Temos aqui também, na G3 Toro, um carregador para 15 munições, né, mais uma na câmara, fica com 16. E mais um carregador aqui, até com um prolongador de empunhadura, né, com 17 munições, fica com 18 munições. É uma capacidade relativamente grande, né, por exemplo, da PT-92, né, da TS-9, tem bastante munição aqui, para um eventual combate. Ah, Lucas, é uma arma boa para cortar? Não sei, vamos ver. Com esse... Não está dando para vocês verem aí, mas estou fazendo um teste aqui. Com esse carregador maior, fica aparecendo um pouco do punho, né. Agora, com esse carregador menor, fica bem confortável para cortar. Bem confortável, gostei bastante. Até porque é uma arma fina. Ela é bem fininha, né, então, facilita o porte, né, facilita na dissimulação. Para quem, logicamente, tem porte de arma. Muita gente fala, Lucas, mas... Não é todo mundo que tem porte de arma. Eu estou falando, gente, para quem tem porte. Para o CAC durante o deslocamento, para treinamentos, competições, etc., né, e para as autoridades previstas ali no artigo 6º da Lei 10.826, que possuem o porte de arma de fogo, logicamente. Nós vamos fazer alguns testes com essa arma, na distância, primeiramente, de 15 metros. Vamos efetuar 5 disparos, na distância de 15 metros, né, disparos mais pausados, para verificarmos a precisão da arma. Depois, na distância de 7 metros, vamos fazer disparos rápidos, com os dois olhos abertos, simulando uma situação de defesa. Vamos efetuar mais 4 disparos, 5 disparos, né, 5 a 15 metros, 5 a 7 metros, sendo a 7 metros disparos mais rápidos. Mas antes, eu queria pedir aos amigos para se inscreverem no canal, ativarem as notificações, seus comentários são muito importantes para o aperfeiçoamento do nosso canal. Aqueles que quiserem ter um contato mais próximo conosco, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. O Instagram está arroba tiroconsciente. E quem quiser ajudar o canal, de uma forma ainda melhor, vocês podem tornar-se membros do canal. Vocês ajudando o canal, e eu ajudando com o conhecimento, transmitindo para vocês. Vamos lá para os testes. Vamos lá, pessoal, carregador de 15 munições. Vamos efetuar 5 disparos, né. Não foi. Vamos lá, pessoal. Vamos atirar com carregador de 15 munições e efetuar 5 disparos. Pessoal, o nosso resultado na distância é de 15 metros, um bom resultado, um agrupamento bom aqui no meio. Confesso que eu estava fazendo a avisada bem no meio e desceu um pouquinho os disparos, né. Talvez uma falta de adaptação com a mira, mas está bem centralizado. Vamos ver agora os disparos rápidos. Pessoal, vamos agora para o nosso teste rápido. Distância de 7 metros. Gente, nosso resultado aqui na distância de 7 metros. Fiquei surpreso com o resultado. Me surpreendeu muito, muito. Ótimo resultado. Estou até querendo colocar a minha G2C à venda e comprar uma G3. Vejam, 3 disparos mais agrupados, né. Um mais abaixo e o outro aqui mais ao lado. Mas se fosse uma silhueta humana, gente, 4 disparos bem centralizados na silhueta, né. Então, para a defesa, uma excelente arma. Pessoal, só a título de comparação. Estou com a G2C aqui. Vocês vão ver a diferença. Eu vou tentar fazer o melhor possível com ela. Mas vocês vão ver a diferença da G2C para a G3 Toro. Nos disparos rápidos, né. Pessoal, não foi tão diferente assim como eu imaginei, né. Mas confesso que eu já estou acostumado com a G2C, né. Que é a minha arma que eu porto na maioria das ocasiões. Temos um disparo aqui na região do 7. Oito aqui na região do 8. Um aqui na região do 3, né. Mas ficou bem mais espaçado do que com a G3, né. A G3 Toro. Mas também a G3 Toro tem um cano maior. Que facilita também o agrupamento. Um mais aqui embaixo, né. Outros dois. Outros dois aqui. Gente, estou vendo aqui. Eu acho que a Obreia de algum saiu. A Obreia do 8 aqui, gente, saiu. Então vocês considerem só esse daqui. E esses quatro mais agrupados aqui embaixo, né. Eu não gosto da empunhadura da G2C. Para mim não é uma empunhadura que favorece a precisão. A empunhadura da G3 Toro é bem melhor. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Tiro Consciente. Adorei essa arma. Arma incrível. Recomendo muito a compra, né. Passou no tempo de qualidade do canal Tiro Consciente. Arma espetacular. Espetacular. Gostei muito. Gostei muito mesmo. Quem está comprando, com certeza está sendo feliz. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.